E aí, cubistas de respeito, tudo certo? Vídeo diferente aqui, resolvi só me gravar. Nesse vídeo eu vou te contar algumas coisas aí, nem sei quantas, vou só falando, que eu queria saber quando eu comecei assim nos cubos. Hoje eu sei, mas se eu soubesse quando eu tinha começado, cara, ia facilitar bastante a minha vida. Se você quer saber, assiste esse vídeo aí até o final. Primeira coisa, cara, cubo, ele não vai te deixar mais rápido. O cubo não importa muito. Na real ele até importa, sem escanagem. Mas antes, quando eu tava lá pela sub-30, eu usava ainda... Esse aqui é o meu primeiro cubo, é o MF3RS. Troquei ele pra um GTS2, cara. E eu tava ali pela sub-30, fazendo 27, 25 segundos, não sei. E eu comecei a... eu parei, velho, parei de evoluir. Todo cubista enfrenta isso, é normal, viu, galera? Cubista aí para de evoluir às vezes. A gente entra num platô, assim. A gente pode treinar, pode aprender coisa nova, mas a gente não evolui mais. E eu cheguei nesse nível. E aquilo que eu fiz, comecei a cubar o meu cubo, meu GTS2, na época. O problema não era o GTS2, cara. O cubo é excelente. Desde que foi usado, o GTS2M quebrou o recorde mundial aí. Pendei de 3, 4, 7. Então, o cubo é bom. Qual é a questão? É que é muito fácil tu culpar alguém ou alguma coisa, um objeto, por um erro teu, sacas? O problema não era o cubo que eu tava usando. O cubo é muito bom. O problema é que eu não tinha conhecimento ainda, a habilidade necessária pra passar daquela barreira lá. Então, eu acabei culpando o cubo. E eu sei que muita gente comete esse mesmo erro, velho. Culpa, assim, o seu setup, o seu hardware. Mas, na real, é que falta conhecimento. Então, cara, não culpa teu cubo. Teu cubo é o melhor que tu tem. Tu tem que jogar com as cartas que tu tem. Então, geralmente, a grande maioria das vezes, não vai ser o teu cubo que vai estar te limitando. Beleza? Outra, sobre cubo. Cara, tu não precisa de um cubo, tipo, cadê? G1-11M Pro pra chegar, sei lá, montar o cubo super rápido. Sendo bem sincero pra ti, se você quiser chegar no nível sub-10, Mas, pode ser que você precise de um cubo um pouco melhor. Mas, precisar de um cubo, um G1-11, cara, não precisa, velho. Um TMS RS-3M já vai resolver teu problema, beleza? Muita gente pode até achar que eu sou hipócrita porque eu uso esse G1-11M Pro. Mas, sem escanagem, hoje, com tudo que eu sei, com toda a prática que eu já tenho, mesmo se eu não estiver com esse cubo aqui, eu vou... Posso até sentir um pouco de dificuldade em fazer os mesmos tempos que eu faço. Mas, eu vou me acostumar e eu vou fazer. Então, o cubo, ele importa só quando tu quer chegar no nível bem alto. Só que, ele não importa tanto assim. O conhecimento sempre vai ser maior que isso, beleza? Outra coisa que é muito comum a galera... Eu vejo muito, cara. A galera me pergunta muito. É tipo, como é que eu falo isso? Você não vai ficar rápido no cubo mágico do dia pra noite. Não vai acontecer. Às vezes, a galera pode pensar, Tá, em quanto tempo eu consigo ficar sub-30? Eu consigo ficar sub-20? Depende, cara. Não sei. Depende de como é o teu aprendizado. Cada pessoa tem a sua maneira de aprender, a sua curva de aprendizado. Eu não aprendo do mesmo jeito que tu que tá vendo aí. Entendeu? Ou seja, eu vou melhorar de uma forma diferente. Pode ser que daqui a um mês, depois de ter começado a aprender, eu esteja sub-30 ou esteja sub-1 minuto. Entendeu? Varia muito. E aí, entra uma questão que a galera faz muito também, que é se comparar. E achar... Muita gente me pergunta assim, ó. Cara, eu acabei de aprender F2L, tô aprendendo PLL, já sei 13 casos, não sei. E eu faço em 20 segundos. Tá bom meu tempo pro que eu sei? Não sei, mano. Quem vai dizer se o seu tempo tá bom é tu, cara. Se tá bom pra ti, se tu tá satisfeito. É isso que importa, entendeu? Não dá pra eu quantificar assim, ah, tu sabendo tudo isso aqui, tu vai poder... É pra te ter determinado tempo. Não porque cada um tem sua evolução. Então, não se compare, galera. Foca na tua evolução. No final das contas, é tu que tá montando, é tu que vai ficar feliz ou triste, se tiver um tempo bom, se tiver um tempo ruim. Entendeu? Então, foca no teu. Foca em entender como você aprende as coisas e tentar achar meio de conseguir otimizar o teu aprendizado, beleza? Isso é o que importa. Não fica se comparando com ninguém, mano. Os tempos que tu vai fazer são teus. É a tua progressão, é o teu sucesso, a tua evolução, beleza? Tá curtindo esse tipo de vídeo? Cara, eu tive essa ideia agora. Tá aqui minha ring light, peguei aqui o celular, coloquei no tripé e já comecei a gravar, mano. Mas o conteúdo é o que importa, beleza? Não é a qualidade que é audiovisual. Enfim, se tu curtiu essa ideia de conteúdo, mano, deixa um like aí, velho. Se inscreve nesse canal, porque eu ponho muito conteúdo de qualidade aqui na internet sobre cubo mágico, beleza? E se tu tá interessado em ficar pró, no cubo mágico, ficar tipo nível sub-10, cara, no dia 25 de outubro, às 18 horas, eu vou pôr aqui no meu canal do YouTube a imersão rumo ao sub-10, que vai ser uma bela de uma aula completa, assim, te ensinando desde o básico até o avançado, toda a progressão de conhecimento no cubo mágico pra te ficar assim, tu vai ter ali todo o conhecimento que tu precisa pra te chegar no nível sub-10. Então, não tem essa desculpa de, ah, não sei o que aprender depois, não sei como treinar, vou te dar de pé em treino, vou te dar um bônus super especial, beleza? Se tu não quiser perder esse evento que vai ter aqui no meu canal, que vai ficar disponível assim, só por uma semana no ar, depois eu vou apagar a aula, mano, mana, acesse esse link que tá aqui na minha descrição pra te entrar no meu grupo VIP, que lá eu tô colocando vários avisos, vários conteúdos legais também pra te ajudar na tua jornada, beleza? É isso aí, vamos lá pro vídeo. Ah, uma coisa que muita gente fala, muita gente não, algumas pessoas falam, pode ser que tu tenha pensado da mesma forma. Por que eu tenho que aprender um método ser fob, um método diferente, avançado, se eu posso simplesmente praticar e melhorar no método de camadas? Cara, a tua forma de pensamento pra vida, assim, é uma boa, cara. Geralmente, quando a gente faz algo na vida, assim, o bom é a gente focar naquilo e fazer aquilo dar certo. Mas no cubo mágico, acontece que tem uma progressão de conhecimento onde tu tem o método de camadas, que é geralmente que a galera aprende, né, no começo, e tem o método que a gente chama de avançado, o ser fob. O que acontece, cara, é que de método super avançado, ser fob não tem nada, mano. Ser fob é método de camadas, cara. Só que é o método de camadas melhor do que o método de camadas. Basicamente, tu põe um monte de algoritmo ali pra fazer, às vezes, coisas que a gente resolve em duas etapas no método de camadas pra resolver só em uma no CFOF. É basicamente isso. OLL e PLL, a gente resolve em duas etapas, duas etapas no método de camadas. Lá no CFOF, a gente vai resolver cada uma dessas em uma etapa só. Cara, tem várias maneiras de tu olhar o cubo diferente, algoritmos que vão te ajudar a otimizar a tua resolução do método de camadas, entendeu? Então, tu vai ter muito trabalho pra conseguir ter uma média muito boa com o método de camadas. E tu não vai chegar no sub-10, cara. Tu não vai, beleza? Então, por que tu não aprende algo novo, algo que vai ser muito mais fácil de tu evoluir do que ficar lá no velho que, tipo, tu pode conseguir tempos bons, mas tu vai parar, entendeu? Vai ficar ali pelo sub-20, não vai evoluir mais. Cara, só aprende o CFOF, que é tudo certo, beleza? Tem uma playlist que tá bem aqui ou aqui, sei lá, mano. Tá aqui em algum lugar. acessa lá que eu te ensino, eu te descomplico pra Tio CFOF, velho. Vai ver que é bem da hora, tem um PDF grátis pra baixar e tudo isso, tranquilo? Eu espero demais que esse conteúdo tenha ajudado vocês nessa palestrinha aqui que eu dei. Se inscreve no canal aí se ainda não for inscrito ou inscrita. Deixa um like nesse vídeo aí pra fortalecer o trabalho. E é isso, galera. Se inscreva aqui e entra no meu grupo VIP do WhatsApp pra receber todas as notificações e a vida dos conteúdos aí sobre a imersão numa sub-10, beleza? Eu vou esperar vocês lá. É isso aí. Meu nome é Adão Fonseca, este é o canal Cubo